Bom dia, está começando o Plano Notícias desta segunda-feira, dia 6 de janeiro. Condutores em geral devem ficar atentos às datas de vencimento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA 2020. Em Minas Gerais, para a primeira data de pagamento é hoje. Nesta segunda-feira, vence os veículos com placas 1 e 2, tanto para os contribuintes que optarem pela parcela única e também para quem vai realizar o parcelamento. Este ano, os valores médios do tributo serão de R$ 587,90. Já para os veículos zero quilômetro, emplacados em 2019, a média do IPVA é de R$ 944,21. E antes de seguir para a cotação do café, eu tenho um recado. Na próxima semana, você vai poder participar do Plano Notícias. É o quadro Você no PN. Tem uma história legal que acha que outras pessoas precisam saber? Uma reclamação aí do seu bairro, como asfalto, parquinho danificado? Uma boa ação que você quer contar para outras pessoas? Essa é a hora. Para participar, é bem fácil. Grave um vídeo e mande para a gente. A gravação deve ser com o celular na horizontal, assim, deitado. Mande para a gente no WhatsApp, 359-9927-3591. E escreva, eu quero participar do PN. Eu aguardo a sua participação. Manda para a gente, que eu mostro aqui no Plano Notícias. E vamos agora conferir a cotação do café? O mercado cafeiro desta sexta fechou dia em baixa. A saca do tipo 6, bebida dura, ficou cotada em 498 reais. Variação negativa de 4 reais. No mercado futuro, com vencimento em março, a saca de 60 quilos, fechou dia em alta. Cotada em 137 dólares e 30 centavos de dólar. Variação positiva de 1 dólar e 15 centavos de dólar. O Plano Notícias fica por aqui. Outras informações você acompanha durante a nossa programação. Música 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 Música